Música 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 Tá usino isso aqui? Música Que que tem? Eu tenho Eu tenho essa mãozinha É do Brains? É do Brains É lá do Brains O cara caiu pra... Sem perna O cara falando que o meu óculos é ruim Amarrado com fita Mas o dele era o óculos da Alcina Lá de trabalhando Boa tarde do queimado Boa tarde do sapecado Vamos cantar uma moda Pra vocês o carteiro Música Eu estava no portão Quando o carteiro passou Tirou da correspondência Uma carta E me entregou Abri a carta Pra ver Os ares diferenciou Música Quando eu li o cabeçaio Meus olhos O senhor valhou Ai... Lágrimas no chão pingou Dois amigos que passavam Me viu chorando e parou O que tinha acontecido? Um deles me perguntou A causa dessa tristeza Meu amor me abandonou Amigos fiquem sabendo Primeira vez por amor Que este cabucro E este cabucro chorou Boa noite do queimado Boa tarde Boa tarde do queimado Boa tarde do queimado Boa tarde do queimado Boa tarde do sapecado Olha lá Outra moda boa Para quem ainda vai oferecer Para todos os pescadores Do Brasil E do estado de Minas Estadão do Mato Grosso Estadão de Paraná Principalmente para os inscritos do canal Se eu pudesse voltar Ao meus tempos de criança E viver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando Quando vem romper o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no oco do morão Eeeeeee Treino! Não sabe tocar Não sabe cantar Mas nem sabe falar Mas nem sabe fazer barulho Eeeeeee Vamos tocar uma agora O pessoal está pedindo muito O Brasil inteiro está pedindo Logo o nosso CD vai sair A ver não é gravar dois CD não vai? Ah vamos gravar Não é gravar um cantando E um pedindo desculpa Sorocaba gravou no meio do miaral Nós vamos gravar no meio do Pantanal Vai Só existe um caminho para nós dois Não adianta nem tentar variações Conheci você no alto do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde para jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as emoções Você sabe a reação dos meus filhos Eu sei Eu já sei como você tem reagido Tudo isso favorece as emoções São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Aê Wereldo Rapaziada Aê purchasing Aê to Ade소 no coração. Obrigado mesmo aí pela paciência. Boa tarde do queimado. E adeus do sapecado. Boa tarde pra vocês. Bora lá. Pescar agora. Agora na raia atrás de pescar aí que nós vai toda hora. Boa tarde do queimado. Não, mas você corta aí. Você corta ali. Não vai. Não vai. Não vai queimado. Queimado de novo. Boa tarde do queimado. Boa tarde. Ai, caramba. Boa tarde do sapecado. Tá queimado o queimado. Tá queimado o tardelo. Vai, vamos lá. Não vai. Fusca o preto aí. O pessoal tá pedindo aí. O pessoal de Minas aí. De Guaraci. De Guaraci pediu pra nós. Passamos lá com a caravana. É mesmo. Lá da casa das primas. Caramba, desculpa aí. Não pode falar. É meu, caramba. Vai. Me disseram que ela foi Pois me está com outro Num fuscão preto pela cidade a rodar E bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Aí há pouco eu mesmo e o fuscão E os dois juntos e desmanchando de amor Os cão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a matar Os cão preto Com o seu jeito maldito Seu castelo tão bonito Você fez de morona É um trem que na farmácia não tem Fala a verdade É um trem que na farmácia É miode bom Tem uma coisa dessas aí, miode bom Olha aí, ó Nós veio pescar Nós ficou uma semana Nós pegou bronze Nós ficou bronzeado Nós pegou peixe adoidado Nós engordou uns quilinhos Olha que beleza Nós já gravou Nós vai ficar famoso ainda Gravando um CD Gravando um CD Olha que acústico, moço Olha que lugar Que cenário para gravar um CD É aqui, ó Nós vai fazer o nosso Clipe lá, né É, nós vai fazer um clipe Já está feito o clipe, né É, o clipe da dupla Vai ser Esse aqui no Rio Grande Show de bola Quem quiser comprar o CD aí Do queimado, do sapecado Deixa aí o telefone Contato embaixo aí Para ajudar o patrocínio aí É isso aí Nós estamos procurando o patrocinador É isso aí mesmo Vamos ver agora, hein Olha que beleza, cambada Estamos indo embora Acabou Cinco dias na Verde do Rio Foi show de bola Meu amigo aqui O companheiro Pardal Arrumou um sapinho aqui Com o companheiro Ficou quatro dias com nós O sapinho, ó Dormia Põeva um sapo para dormir Agora está indo embora O sapinho quer ir lá no Rio, ó Vou mostrar para vocês, ó Olha aí, ó Danadinho aí, ó Aê Quer ir embora, velho Subindo o vidro, ó Aê Ô, bichinho danado E o bichinho é brabo, ó Olha que beleza Olha aí o teu sapinho aqui, ó Vai levar ele, ó Vai levar, né Olha lá Pega teu amigo aí Vai dar água para ele Deixar comida Vai dar água Ó Tratou do sapo Com o bichinho de laranja, velho E o bichinho comia Pensa que tranchinha aqui Olha lá o sapinho, ó Sai para ele aí Pode Olha lá, olha lá Olha lá o sapinho, ó Tchau 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 Sorta aí, deixa ele aí na casa dele Vai levar ele embora, não Põe ele lá Põe ele ali, ó Ah, coitadinho Olha lá ele cantando Vem, vem, deixa ele cantando Ó Olha que beleza! Tchau Cururu! Tchau Cururu! Tchau Cururu! É bastante. Aqui, olha. Achei que era aqui, olha. Adia, campare. É? Campare, Adia. Nossa, tá fudido. E agora? Por isso que os caras saíram, avisaram eles. Aí, tamparam nós aqui, cambada. Agora fudeu mesmo. Nossa. Eu tinha certeza. Que beleza, olha. Fecharam nós aqui. Fecharam a entrada aqui dentro do rio. Agora ainda teve que cavar no enxadão as paradas aqui, olha. Pera aí. Companheiro vem. Nós saindo lá. Cavamos no enxadão. Duas horas aqui arrumando, mas vai dar um jeito. Vamos ver se a gente consegue sair aqui. Vamos ver se a gente consegue sair aqui. A arma aí. O pobre é curto. Eu só não tenho isso comigo. Tá, Ron? Aqui, olha. Vai pra lá um pouquinho. Aê. Vai. Não, pode ir. Não, pode ir. Joga bem meirando. Pode vir. 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 Eu dou um grito. Pode vir. Pode vir. Eu dou um grito. the other one. Daddy. E ae. Pera. Pode vir. Vamos lá, quase passou, ainda bem com o parceiro ali, o bicho é manjo de enxadão, pedreiro danado, olha lá. Olha lá que beleza. A maioria que tira mais aqui, igual a mais. Aí. Dá um treininho aí. Eu não aguento, né? Eu não aguento. Deixa eu pôr um cabo comprido. Aqui, olha. Isso aí. Aí, olha. E aí, não vai pegar nada. Aí, tem que pôr terra aí. Aí, puxa terra vermelha aí, pra ele embalar. No monte aí. Vem pra início, ó. É. Quem pega a canoa aí, que tá segurando aí. A canoa passa no teu pé aí, mais ou menos. Ah, entendeu? É o pneu da canoa, tá? É que tá segurando o carro. Vai, vai. Puxa mais um pouquinho no teu pé aí. Só um pouquinho terra. Ele vai destinar, né? É. Vou tirar pra cá aqui. Que areia. Não, aí não. Aí não vai pegar nada. Aí. Eee, cara. Bom pra arrancar a mandioca, hein? É com a minhoca, né? É trabalhar o gatinho, pra comer o leão. Deixa eu ver o negócio aqui, como é que tá falando? Só no teu pé aqui, acho que aí é um pouquinho, ó. É. O problema é ali, ó. Essa areia aí que segurou, ó. Então vai. É uma areia aqui, ó. É uma rapazinha que eu dou mais um. Puxa ela pra cá, ó. Pra cá, ó. Pra cá. Pra cá agora. É. Começar daqui. O pneu vai sair aqui, ó. Aí, ó. Foi esse morrinho que segurou, ó. O cara devia ter visado nós pela obrigação, porque nós entrou porque tava aberto. Nós entrou porque tava errado, mas nós tá errado. É. Mas nós tá errado mesmo. Não, nós tá errado. Nós tá errado e no mesmo tempo nós tá certo. Porque nós viu a estrada e não tem nenhuma placa aqui, ó. Só aí pra não pegar o papo, ó. Vou parar de gravar agora. Não, moleque! Tá errado! Não, moleque! Não, moleque! Tá vendo? Agora ficou aberto. Olha lá, olha lá, que mariana! Vai lá! Vai aqui, vem aqui! Vai, vai, vai! Vai nós dentro, é danado mesmo. Tá pensando em quê? Não é criado na roça, mô, os costumados passaram. Tá pecado eu queimado? Tá pecado eu queimado, dá jeito pra tudo. Ê, moleque, bora lá agora. Legenda por Sônia Ruberti